Eu sou o Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a eliminação, o eliminado no caso o Gil E a sua entrevista na Ana Maria hoje pela manhã Antes de qualquer coisa se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem todas as notificações E é isso, bora pro vídeo Infelizmente o Gil foi eliminado ontem, foi um 3% de diferença mais ou menos da Camila Pelo que eu entendi foi porque os fãs da Juliette se juntaram com os fãs da Camila Na verdade os da Juliette são muito mais fortes, qualquer pessoa que eles se juntem Eles deixam lá pra tirar o Gil E por isso ninguém tava esperando, realmente ninguém esperava Porque eu nem votei, até porque eu gostava dos três Então eu nem votei, mas eu achava que a Camila realmente ia sair Eu fiquei pasmo mesmo, assim, fiquei bem, meu Deus, nem a Ana Maria esperava Então aí ele chegou no programa da Ana Maria, ela passou as esquetes, tudo E ela já explicou que a torcida da Juliette aí fez um mutirão, né, a DM Pra atirar ele devido às situações que ele fez na casa contra ela E ele respondeu já dizendo que imaginava que a torcida da Juliette poderia votar nele Mas que ele realmente não conseguiu votar na Juliette ali Naquela situação do Caio e em outras situações dentro da casa pela amizade que eles tinham E sobre a amizade da Sarah, em seguida já engatou na amizade da Sarah ali o assunto, né Que ele comentou que eles tiveram uma grande amizade aí E a Ana Maria perguntou, ah, qual o motivo será dessa amizade tão grande? Ah, cancerianos, né, a gente cria umas coisas na cabeça e é isso E tchac, tchac, tchac Enfim E depois ele falou que jogou mal Jogou muito mal aí, né, em várias situações Mas que ele jogou Ah, sobre a Viih Tube Ele tinha dito que não tinha como votar nela, né Ah, pois ela, pra indicar ela pro paredão E ficou pasmo, ele ficou pasmo com a situação Porque na verdade ele, na cabeça dele, a Viih Tube tinha deixado por ele, né Deixado de acertar, aquela situação lá atrás Que ela deixou de ganhar a prova Claro, ela poderia não ter chance Mas ela jogou muito bem Porque ela pensou, ah, se eu não acertar ele pode me indicar Pra ele não me indicar, eu vou, né, deixar ele ganhar Até porque ela poderia jogar e errar igual Então, nisso ele ficou com pena Mas foi tudo um jogo Não foi porque ela queria que ele ganhasse Ou por algum sentimento Foi sim, porque ela não queria que ele indicasse ela E ele ficou pasmo e falou Jogou, jogou Que ela jogou bastante, jogou bem Depois ele falou muito bem do Ficou muito pasmo mesmo com a situação da Viih Tube E falou muito bem do Fiuk Ele disse que ele é um guri bacana, que etc Só que não tem essa coisa de relacionamento nada Que ele tava num momento ali Carente, né, um pouco carente apenas Em seguida ele soube do PHD aí Onde ele passou, né E falou muita coisa Foi muito bonito ali tudo o que ele falou Ele falou que ele Falava pras pessoas que ele ia Ele ajudava sempre, né Ele foi missionário Daí ele ia lá, ajudava as pessoas a estudar Acabava esquecendo dele E ia mal E sempre achava que ele tinha estudado mais Só que ele sabia que um dia Isso tudo ia voltar pra ele Então ele disse que muita gente duvidou dele Debochou Diz que ele não ia conseguir E outra coisa importante Até pra mim, que tem um canal Que aos poucos tá crescendo Que ele se inscreveu duas vezes pro BBB Nenhuma chamaram ele E pro PHD ele tentou duas vezes também Nenhuma ele passou Então na terceira vez do BBB Ele foi chamado E na terceira do PHD Ele passou E passou em três faculdades Se não me engano Então é sobre isso, né Gente Sobre isso, né Meninas Sobre não desistir, né Sobre não desistir nunca Tanto eu do canal Quanto vocês De algum sonho que vocês têm Ou também eu pretendo Me inscrever no BBB agora Só que acabou Que eu gosto de escrever as coisas Bem direitinho Assim, fazer tudo bem Bem certinho E como eu não tive um tempo muito grande Pra responder as perguntas Eu ia deixar pra Responder hoje Mas cancelou as inscrições Por um tempo Espero que volte Se não eu também posso Ser acusado um, dois, três anos E depois no quarto eu entro Tudo tem seu tempo Então é sobre isso Que ele falou, né E realmente aí Ele sempre ajudou os outros E disse que ele só queria Uma exceção, né Uma exceção Um por cento de exceção E foi o que ele conseguiu Porque ele conseguiu Entrar no BBB Hoje tá muito famoso E mais Durante o programa O programa da Ana Maria Ele ganhou Um milhão De seguidores Só durante O programa Demais, né E além de tudo isso Ainda depois Ele recebeu uma mensagem Ali no final do programa Da Débora Seco Falando o quanto ele Foi importante Ali na trajetória Do BBB E etc E a Ana Maria Disse que ainda tinha Mensagem da Xuxa Mensagem de um monte De outros artistas Ali que deixaram Realmente mensagem pra ele Só que não teria como Mostrar tudo, né Então é isso, gente Obrigado a todos Que estão assistindo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Curto Compartilhem E ativem todas as notificações Até o próximo vídeo Beijão